Desde o dia 9 de março, os servidores municipais de Santos estão em greve, solicitando, obviamente, por questões muito importantes, um reajuste salarial. Por outro lado, a Prefeitura de Santos alega que não tem condições financeiras para bancar o reajuste previsto, pelo menos pela categoria. Está ao nosso lado aqui o presidente do Sindicato dos Servidores de Santos, Flávio Saraiva, que vai falar um pouco sobre esse movimento, que na quinta-feira vai ter uma ampla discussão dos sindicatos metalúrgicos, que vai discutir sobre esse assunto, se aceita ou não a proposta oferecida pela Prefeitura. Olá, Flávio, tudo bem? Olá, Fernando, cumprimentos a você, cumprimentos aos netespectadores do Boc News TV. Exatamente. Flávio, qual é a previsão? Na segunda-feira, a Prefeitura apresentou, depois de um longo tempo, uma contraproposta para os servidores. Isso vai ser discutido na quinta-feira. O que consiste essa contraproposta? Essa contraproposta, Fernandos e netespectadores do Boc News, coloca para os servidores um abono em outubro e novembro, um abono de 5% e 35%, e a incorporação disso, desses 5% e 35%, no mês de dezembro. A avaliação dos servidores é que isso foi um tapa na cara, porque a Prefeitura de Santos tem um orçamento hoje, previsto para o ano de 2017, de 2 bilhões e 600 milhões. A folha de pagamento está em 900 milhões. Então, veja, 900 milhões para 2 bilhões e 600 milhões. É uma diferença abissal, uma diferença muito grande entre aquilo que se vai arrecadar, com certeza, nesse ano, até porque a economia começa a dar sinais muito positivos. Não sou eu que digo isso, é o valor econômico, que é o principal jornal de economia do país. Então, nós temos já mais gente contratada, com carteira assinada, a economia sinaliza de forma positiva. No entanto, o Prefeito de Santos quer que os servidores engulam uma redução salarial, já com salários, muitos deles, inclusive, defasados em relação aos salários de mercado, e a categoria não aceita isso. Vocês já chegaram a fazer algum balanço especificamente, porque a proposta, o próprio Secretário de Finanças colocou que o aumento, pelo menos o reajuste, que será em forma de abono, a proposta apresentada pela Prefeitura, será sobre o salário base, de outubro, novembro e depois incorporado em dezembro. Vocês já chegaram a avaliar, nesse sentido, essa questão do reajuste ser sobre o salário base? Sim, o reajuste, na verdade, é assim, o abono, ele é algo que é um dispositivo estranho, porque o abono é assim, ele entra no bolso do trabalhador, mas ele não reflete nos recolhimentos para a aposentadoria, não reflete no recolhimento para o plano de saúde, ele não incide sobre as parcelas de investimentos que nós, como trabalhadores, temos que fazer. Então, infelizmente, o abono é o pior tipo de dispositivo que um patrão, um governante, pode lançar para dizer que está dando reajuste. A incorporação em dezembro, diferente, ou oposto, aí sim, aí incide para todos os nossos outros gastos como servidores. Mas, infelizmente, essa proposta é uma proposta absolutamente irrisória, absolutamente desproporcional, diante de um orçamento de 2 bilhões e 600 milhões. E nós avaliamos que, exatamente em função do desenvolvimento da economia, que começa a andar novamente, a prefeitura, com certeza, arrecadará mais de 2 bilhões e 600 milhões. Então, é quase uma piada oferecer esse tipo de abono para a categoria. Vocês temem que, diante da greve, já tem iniciado o dia 9, e a administração colocar os servidores contra a população, vocês acham que isso pode acontecer? Isso já está acontecendo? Na verdade, isso já está acontecendo desde o primeiro dia de greve, que a prefeitura tenta dizer que nós estamos prejudicando a população, a parcela mais pobre. Eu acabei de sair de um outro programa de televisão, onde um dos articulistas dizia isso, que nós estamos prejudicando a parcela mais pobre. Ocorre que nós somos funcionários públicos, eu dizia no programa agora há pouco, que eu tenho três formações universitárias, e eu uso tudo o que eu aprendi nesses anos, não são poucos, são muitos anos de estudo, para prestar um bom serviço para a população. Eu sou concursado, os servidores da prefeitura, a grande maioria, 99% são concursados, nós fazemos um esforço grande para prestar a melhor política pública para a cidade, e não somos voluntários. O prefeito de Santos deve achar, como uma pequena parte da classe média santista acha, que o servidor público tem que ser voluntário. Nós temos família, nós somos profissionais, temos famílias, temos gasto, como qualquer outra família brasileira, e a gente não pode ver os nossos salários escorrendo pelo ralo, como inclusive a gente viu, em parte, na gestão Beto Mansur, que ficaram lá, sonegando os recursos da prefeitura, e passou-se sete anos sem um centavo de reposição inflacionária. O efeito disso é que nós perdemos quase metade do poder de compra, e aí é importante comentar, Fernando, que quando a gente perde poder de compra, o comércio perde. Toda a rede de comércio de Santos, todas as empresas em Santos, perdem com essa perda dos servidores, porque onde nós gastamos aquilo que são os nossos salários? Nós gastamos nas empresas, nós gastamos no comércio, nós gastamos consumindo. Então, à medida que há uma retração no salário dos servidores, há uma retração no comércio, há uma retração no consumo na cidade. Então, é uma medida absurda, porque não prejudica só o servidor e a sua família, prejudica a própria economia da cidade. E em relação aos aposentados e pensionistas, dentro dessa proposta oferecida pela prefeitura, vocês chegaram a avaliar alguma coisa? O abono, por exemplo, ele não aparece na mão do aposentado, porque não pode, não tem como o abono, é apenas algo para o pessoal da ativa, já é um péssimo dispositivo, e tem mais esse agravante. Ele não vai aos aposentados, ele não chega ao aposentado. A incorporação em dezembro chega, mas aí é a incorporação de um único mês, é o único mês que o aposentado, então, que tem os seus proventos com paridade, ou seja, faz par sempre com os reajustes daquele que está na ativa, terá no seu salário. É uma lástima, porque inclusive quando você está aposentado, as aposentadorias na prefeitura, a grande massa de aposentados, tem aí uma meia dúzia que se chamava antigamente de Marajá, que tem salário de 30, 40 mil reais, mas a massa gigantesca dos aposentados da prefeitura está em completa penúria, está passando dificuldade, as pessoas gastam mais com remédio, gastam mais com médico, gastam muito mais com tudo e o dinheiro não chega nessas pessoas. Então, é muito complicado, é uma verdadeira política de opressão, de arrasar a vida do servidor e da sua família. Esse é um grande desafio e na quinta-feira vai ter, obviamente, a Assembleia lá no Sindicato de Sul Metalúrgicos, mas o tema central não se baseia, não se limita apenas à questão salarial, também a categoria reivindica melhores condições de trabalho, especialmente na área de educação, de saúde. Quais são os outros tópicos? E isso foi abordado durante a reunião que foi feita com o prefeito e os demais vereadores? Foi abordado ontem na reunião que nós tivemos com o prefeito e com os vereadores, aliás, uma reunião arrancada a fórceps, porque o Paulo Alexandre é um prefeito que se esconde dos servidores, tanto é que foi somente com alguma intervenção da Câmara por pressão dos servidores sobre os vereadores que o prefeito nos recebeu. Nós dissemos tudo isso. Nós dissemos que o governo, o prefeito e sua equipe não estão fazendo nenhum corte nas mordomias que a cúpula do governo tem. Nós propusemos, só para você ter uma ideia, nós propusemos na campanha salarial passada, não nessa, na anterior, de 2016 para 2017, perdão, de 2015 para 2016, nós propusemos o corte de 90 cargos de confiança na prefeitura. Por quê? Porque o corte desses cargos, que são cargos ligados aos partidos políticos, à política de barganha eleitoral que se faz, lamentavelmente, em larga escala pelo país, cortar esses cargos não faria nenhuma diferença, os serviços da prefeitura continuariam muito bem. Redução do salário do prefeito, redução do salário dos vereadores, corte de cargos de confiança, enfim, corte de secretarias, nós temos pelo menos quatro secretarias que não servem para absolutamente nada, a não ser para agasalhar acordos partidários. Nós colocamos tudo isso, colocamos a questão dos aposentados, o reflexo, a ausência de completo, o reflexo nessa proposta do prefeito na vida dos aposentados. Colocamos, inclusive, que nós estamos muito incomodados como servidores com essa greve, porque nós sabemos que, no final das contas, o nosso patrão é a população, não é o prefeito, o prefeito é um gerente passageiro, o nosso trabalho é para a população, na saúde, na educação, na assistência social, em todos os lugares da prefeitura, tem gente servindo a população, e é pago pela população. Então, nós somos funcionários da população e não do prefeito. E essa população está tendo algum grau de prejuízo com a greve, mas ocorre isso que eu estava comentando anteriormente, nós não somos voluntários da prefeitura de Santos. Vê se o prefeito, quando faz campanha, ele vai lá e diz, olha, agora os meus correligionários, aqui o pessoal que está trabalhando comigo na campanha, vai ser voluntário na prefeitura. Ao contrário, o pessoal vai para lá com cargos, com salários altíssimos, de 10 mil para cima. Então, para a cúpula dos partidos e as negociatas eleitorais, ninguém quer ser voluntário. Agora, o servidor público que prestou concurso, que estudou, que se qualificou, esse tem que ser voluntário da prefeitura de Santos. Nós não aceitamos esse tipo de tentativa de desqualificar o servidor público, e no final das contas, o que fica desqualificado é o serviço público. Agora, dentro desse contexto também, a prefeitura entrou com a ação na justiça, e deve sair o resultado nos próximos dias. Em relação a isso, o Ministério Público já teria, mais ou menos, já se pronunciado, não oficialmente, mas não sei se o sindicato já recebeu algum tipo de manifestação nesse sentido, a justiça deve se pronunciar, favorável ou contrário à greve. Dependendo do cenário, sendo favorável a uma realidade, sendo contrário à realização da greve. Vocês também estão se organizando dentro desse sentido? Quais são as alternativas, caso a greve persista? Sim, nós temos um fórum que, assim, muitos dos netespectadores do Boc News TV não nos conhecem. Então, nós somos um sindicato, somos um sindicato, inclusive, que não aceita determinadas coisas que acontecem no Brasil, como, por exemplo, imposto sindical, que é um saque no bolso do trabalhador que vai para os sindicatos. Nós não aceitamos esse saque. Nós não fazemos política de conchavo com os prefeitos para conseguir benefícios para a diretoria do sindicato. Nós não temos nem, da própria gestão do sindicato, telefone pessoal nosso, nos nossos bolsos, os telefones que caminham, nos celulares que caminham os nossos bolsos, somos nós, comprados com o nosso dinheiro. Nós temos um único automóvel, nós temos uma sede muito simplória. Então, tudo que a gente arrecada dos filiados, dos servidores filiados, é para devolver para os filiados. Então, a gente faz uma política muito séria. E, nesse sentido, nós entendemos que o Fórum Democrático, para que a gente encaminhe as coisas e o sindicato, ele cumpre regiamente aquilo que o Fórum Democrático dos Trabalhadores decide, é a Assembleia. Então, seja a decisão do juiz, seja a proposta do prefeito, seja a opinião de uma parte da nossa categoria, tudo é discutido neste Fórum, porque essa é a democracia dos trabalhadores. É o lugar onde os trabalhadores decidem o que vão fazer com o seu sindicato, com as suas propostas, com as suas indagações, com as suas inseguranças. É lá que a gente discute o que fazer. Então, nós levaremos, seja a proposta do prefeito, como faremos, seja a decisão judicial, isso tudo será levado à Assembleia Democrática, porque lá é que é o lugar de tomar decisões sobre qualquer assunto relativo à vida da categoria de servidores de Santos. E, reforçando, a Assembleia acontece na quinta-feira, a partir das 19 horas? É, a Assembleia, ela acontece, e eu estou aproveitando o ensejo para convocar todos os colegas servidores da Prefeitura de Santos. Na quinta-feira, nós faremos uma grande Assembleia para avaliar o movimento da greve. Ela será às 19 horas, quinta-feira, às 19 horas, no Clube Portuários. Ah, não será mais um sindicato metalúrgico, como estava antes, até pelo volume de... Sim, a gente tem uma participação maciça nas nossas passeatas, nas mobilizações da greve. Surpreendeu o número de pessoas? Porque essa é a maior greve dos últimos 20 anos, pelo menos. Teve aquela paralisação também no início do governo Paulo Alexandre, de um dia, e logo depois houve o reajuste. Tudo bem, foi pago posteriormente, mas houve um acordo nesse sentido. Surpreendeu o volume de pessoas que foram às ruas? Surpreendeu, mas antes eu acho que vale a pena comentar esse dado que você colocou. nós já fizemos uma greve de um dia no primeiro mês de gestão do Paulo Barbosa, porque ali naquele primeiro mês de gestão do primeiro governo do Paulo Barbosa, ele já tentou dar uma rasteira nos servidores. Então, é um governo que, se de um lado tenta passar rasteira no servidor, de outro lado tem uma benevolência imensa com empresas como essa Fundação ABC, que tem uma ficha corrida longuíssima, que já está na polícia, no Ministério Público, no Juizado, e mesmo assim o Paulo Alexandre trouxe essa empresa para Santos. Está lá na UPA Central, causando problemas lá em Praia Grande, causando problemas aqui, causando problemas no ABC, em São Paulo, tem até uma frente parlamentar de inquérito para investigar essa empresa. Só o prefeito de Santos que não sabe da ficha corrida dessa empresa. Está lá. Para eles tem dinheiro, não falta dinheiro, não falta reajuste no contrato, agora para os servidores tem problema. Então, assim, é muito importante que a categoria se una. E foi realmente uma surpresa. Agora, retornando à sua indagação, nós, e eu reconheci isso agora essa semana nas nossas passeatas, eu disse para os colegas servidores que o meu ponto de vista sobre essa categoria, a minha impressão do movimento da categoria mudou, porque a categoria ela fez, está fazendo uma greve vigorosa, com as pessoas muito emocionadas, nós tivemos a participação de pais, de alunos e dos próprios alunos nas nossas passeatas, apoiando a greve dos servidores, nós tivemos apoio, temos tido manifestação de lojistas apoiando a greve, por onde a gente passa tem gente aplaudindo, então é uma surpresa, não só o tanto de servidores que estão participando dessa greve, como é uma grata surpresa dos diversos segmentos da sociedade santista que manifestaram apoio à greve, porque, óbvio, as pessoas sabem que nós prestamos serviço para a sociedade e não dá para pisotear essa categoria sem que isso cause traumas os mais diversos para a sociedade santista, então realmente foi uma grata surpresa, tanto a participação dos servidores como o apoio que setores da sociedade têm manifestado abertamente, eu fui outro dia num programa de rádio em que um lojista, inclusive da direção dos lojistas de Santos, disse, olha, Paulo Alexandre tem que conversar com vocês porque é justo que vocês estão pleiteando, quer dizer, tem importantes manifestações favoráveis à nossa greve, à nossa participação aí na vida da cidade. Enfim, a greve pode demorar mais alguns dias, algum tempo, ainda não dá para ter uma previsão, depende também da posição judicial, enfim, tudo esse cenário, mas qual vai ser, obviamente, esse tipo de greve ou esse tipo de manifestação dos servidores, qual vai ser a maior síntese que vocês vão tomar de exemplo dessa paralisação até para os próximos anos, por exemplo, né, o que vocês levam de lição aí ou estão levando de lição desse tipo de movimento que está acontecendo que, como você falou, surpreendeu para os próximos, porque, obviamente, as discussões dos próximos também serão tão fortes quanto essa, por exemplo. Eu acho que a principal reflexão que nós tiramos desse processo de espectadores, Fernando, é que nós conseguimos colocar na cidade uma série de debates. Nós estamos debatendo Estado mínimo, ou seja, aquele Estado que é uma arrecadação draconiana, um policiamento muito bem armado e negócios da administração com empresários, esse é o Estado mínimo, versus um Estado mais ampliado em que a gente possa ter, principalmente para os setores mais necessitados da sociedade, que no caso de Santos constitui metade da nossa cidade, usufruindo de serviços pagos com os impostos de toda a sociedade. nós colocamos em questão e foi uma boa questão, está se resolvendo de uma forma muito adequada, a própria capacidade dos servidores de se mobilizar. Como você disse, fazia 20 anos que não havia mobilização dos servidores nessa cidade. Nós estamos colocando em debate a questão das terceirizações irresponsáveis que o prefeito Paulo Alexandre está fazendo em Santos. Nós temos um hospital, o Hospital dos Estivadores, que quando começou a se discutir o reerguimento, colocar o hospital para funcionar, nós dizíamos para a administração municipal, especialmente para o seu Fábio Ferraz, que é um entreguista, um privatista, quanto mais, nós dizíamos para ele que esse hospital tinha que ser um hospital estadual ou, no mínimo, um hospital que fosse gerido por um consórcio dos municípios da Baixada Santista, porque não é possível a gente ter um hospital municipal da envergadura, daquilo que comporta aquele prédio do Hospital dos Estivadores, um hospital com características de hospital regional sendo tocado por uma única prefeitura. Então, tem vários assuntos que essa greve acabou colocando em debate e isso de uma forma muito tranquila, muito salutar, muito generosa com a cidade. Flávio, a gente agradece sua participação e importante lembrar que na quinta-feira haverá, a partir das 19 horas, na Associação Atlética dos Portuários, ali no Marapé, uma boa oportunidade para se discutir tanto a questão da apresentação da proposta feita pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa para a categoria ou se até lá tiver alguma decisão judicial se isso for colocado em pauta nesse sentido. Então, é importante, servidor, que você compareça até para definir os rumos também da categoria e principalmente também os rumos da própria cidade. A gente agradece aqui na Boc News TV, voltamos a agradecer aqui ao Flávio também e muito obrigado pela sua presença e volte nas próximas possibilidades e oportunidades. Nós é que agradecemos ao Boc News TV, ao Fernando e à equipe, aqui atrás tem uma equipe trabalhando para que o Boc News funcione bem. Cumprimentos a você que é net espectador do Boc News. Um abraço.